Bom dia, como vão vocês? Estamos hoje no posto Dom Pedro, self-service Cafézinho, sanduíche Conveniência Tem uma auto mecânica aqui Ela é entre Pouso Alegre e Cambuí Está mais na cidade de Estiva A gente já foi no Grau, lá do outro lado é o Grau Dá pra ver? Do outro lado é o Grau Do outro lado Indo pra BH é o Grau Aí tu para onde tu quiser Tem um monte de faminto aqui Descansando, dormindo Estão tudo prestes, tá? Tem uma barbearia aqui, ó Hoje nós vamos comer a pejuada A pejuada A famosa feijoada do do Rede Rede Dom Pedro É a melhor feijoada que tem E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.